E aí Mirtão? Fala galera, estamos aqui em Itu, a loja Exageros de Itu Eu já comprei, já garanti meu cigarrinho Não, eu faço mal Cigarrinho E olha o que a gente tem aqui, um pequeno carrinho de rolemã Esse aqui é para o meu amigo Luciel É O Piazon Esse aqui eu acho que cabe ele, eu acho que cabe Nem mede perna para fora, mas cabe Pode jogar um baralho ali o menino, uma cartinha Pedido que negócio de baralho Beleza galera A gente está aqui diretamente de Itu Itu? São Paulo Estamos com o grande Renatão A gente veio visitar Itu A gente vai fazer uma visita na fábrica da TSA Mas esse videozinho vai começar com a gente mostrando algumas coisas aqui de Itu Umas coisas turísticas Mais bonito de Itu Ainda bem que as mulheres bonitas Ah já dá para ver aqui por trás aqui um museu republicano Olha que bonito Dá para ver umas estruturas bem antigonas aqui A gente vai coletar algumas imagens aqui Olha o semáforo ali Olha o tamanho do semáforo Olha isso Você está louro Não parar porque toma muta mesmo Tem um orelhãozão ali pequenininho também É, já o Mirtão vai pegar mais uns techzinhos aí É isso aí Olha o tamanhozinho dos semáforos Olha o tamanhozinho dos semáforos Olha isso Olha o goiá grande mesmo É grande É grande Cê dá dois Rapaz, se o cara não vier isso aí de longe Ele está precisando trocar os óculos para os outros olhos Olha que da hora Vamos ver esse orelhãozão pequeno aí Olha o tamanhozinho Parece coreia, Mir Aqui é o centrão Aqui é o centrão Olha o coreto ali mesmo Você sabe o que é coreto? Coreto Ali, olha Olha que da hora, cara Olha o tamanho disso aqui, cara Olha o tamanho do orelhão, cara Eu tenho até lésbio ainda, velho Tem lésbio em forma Olha que massa, cara O tamanho disso aqui Agora é gigante Olha que da hora Você sabe como que era o orelhão? Olha que da hora Que mil grau, cara Esse é de ficha, olha Ah, esse é de cartão De cartão, legal Antigamente era de ficha Era por cima Que da hora, cara Olha o tamanho disso daqui, velho É isso aí, Brasil Alguém é grande pra caramba, cara Olha isso, velho Brasil Deve ter uns sei lá quantos metros Uns 5, 6 metros 7 metros Ah, tem metro pra caramba Chique, 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 chique Chique, chique, chique Ele vai falar, né? Vamos ver aí, olha 6, tá bom? As oito badaladas Aqui, ó Matriz de tu A gente vê um prédio histórico O Milton pegou meio no finalzinho As badaladas Dá pra pegar algum zoom Daqueles santinhos lá, ó Se eu não me engano Ali, lá pra cima Pega algum zoom ali, ó Parece que tem uns anjinhos Não sei como é que é Alguns santinhos É, dá pra pegar assim, ó Que mil grau, cara Deve ser antigo aqui Olha, maravilhoso Arquitetura Parece aquela igreja lá De Volta ao Futuro É, cara Não, é maravilhoso Aqui é um coreto, né? Olha, a gente tá Pouquíssimos minutos aqui Bem gostoso o ambiente aqui Bem sossegado Bem tranquilo a cidade aqui Que bola, cara A gente vai filmar bastante coisa pra vocês aí Brasil Bom, galera A gente tá dentro da loja Lembranção Aqui na frente da Praça da Matriz Eu vou tomar um café, velho Por favor, não tiraram a xícara do lugar Vamos tomar um café De leve aqui Vamos filmar algumas coisinhas aqui dentro, ó Tem bastante Olha o sapatinho aqui de leve, cara Que massa Olha o tamanho da bota Ó, eu vou levar um desse, mano Certeza Maluco Olha aqui, velho Chorei Chorei, velho Chorei Vem cá, vem cá Eu tava vendo uma coisa bacana aqui Pra você levar de lembrança Canetinha de tu O meu amigo Faze Araújo, velho Isso aí Ó Aí, ó E Ó Coisa linda Olha aqui, ó O Araújo Melhoral Vai de cabeça com vocês, ó Leva o Melhoral de tu Viagra de tu Viagra Chorei, cara Olha o pintinho de tu, cara Meu Deus, chorei Faquinha de tu Ó, tem até uma ferramenta aqui, cara Olha que massa Ó, o cotonete aí pro chureque Limpar os terminos Ah, que da hora, cara Tem que deixar franja aqui, meu Calma Umas notinhas Um botão de tu Caramba, que massa, cara Olha o teu cigarrinho aqui de leve Charutão Que da hora, cara Rapaz Nossa, o chinelinho Pequeno chinelo Vou levar que meu subi Ah, que da hora, cara Tesourinha Tem coisa, hein, cara Um lápis Lápisinho de tu Tamanho do lápis, cara Você tá louco Um bonézinho Serve, sim Olha o tamanho disso, cara Vamos ver Feijão de tu, cara Ai, que viagem Que massa, que massa Reguinha Lâmina de barbear Chique, cara Olha o chinelo aqui Chinelinho Uma botinha de leve Que massa Muito massa, cara Curti É isso aí, Brasil Vamos continuar Vamos comprar algumas coisinhas Galera Galera A gente fala de rua Estreitinha Mas sente o drama Madre Maria Teodoro Olha o tamanho da rua Rapaz Eu não sei se o Landau Passa aqui não, hein Não, essa aqui é pra Fiatinha 147 Passada Medizório Que massa Que massa Construção Construção Construção, massa Olha o bebê Olha o bebê aí Aqui a gente está no centrão do centrão de tu, né, cara? Aqui basicamente abre nove horas, né? Sim, você falou É Vai pra lá Deu movimento já vai Parando Mas aqui é o número que eu vou no centro O negócio Ai, que bacana, cara Show de bola Chique show de bola Bom, galera A gente está aqui Um dos pontos turísticos de Itu A Praça dos Exageros É isso, né? É isso aí Infelizmente São quase dez horas da manhã De sexta-feira Está fechado Então a gente vai tentar fazer Alguns takezinhos aqui comigo Através da grade aqui mesmo Primeiro aqui O bem famosão É o simplício É isso? Filho de ação Não vai fazer de longe, né? A esquerda aqui Meu A Coca-Cola grandona O Renato vai explicar melhor Explica aí, Renato Você que conhece Uma coquinha É, Itu é famoso, né? Por ser tudo exagerado Tudo grande É isso veio através do simplício Entendeu? Como o pessoal conhece muito Hoje da Praça é Nossa E levou essa fama Essa fama ficou até hoje Então o pessoal fala Tudo em Itu exagerado Tudo é grande Entendeu? Então você pode ver que tem vários Vários objetos aí Que o pessoal montou Um exemplo dessa praça mesmo Tudo exagerado Então é uma coisa bem legal A gente tem bastante turista Gosta de ver isso aí É, uma pena A gente vai ver se mais tarde está aberto Para a gente poder filmar para vocês Se não puder Fica aí, seu registro Então para a próxima vez que a gente vem É Itu E a gente registro para vocês Parece que tem revitalização, né? Estão dando uma reformada Estão reformando Alguns pontos e tal Tijolinhos Essas árvores aqui Essas árvores aqui Chama paineira Tá? Vou ver se eu pego o fruto Aí Esse aqui é um fruto seco Ele tem uma fibra vegetal aqui dentro Que é a paina Tá? Aqui está seco e tal Beleza Mas quando ele amadurece Ele sai daquela situação de verde Que o meu dom filmou E fica essa bola de algodão E isso aí Era o enchimento dos colchões No começo do século Travesseiros Né? Só gente de poder aquisitivo alto Que tinha condição de ter isso aqui Tem bastante pãe Caiu da árvore Olha aqui, ó Tem bastante pãe, né? É super sedoso Pega para você ver Aqui, ó Tá super sedoso Tá vendo, ó Muito bacana isso aqui Isso aqui é uma curiosidade cultural Para vocês Tá? Mil grau Chique Mas, mas, mas Galera A gente chegou aí Estou aqui Está na padaria aqui Tomando um trequinho Olha que bonitinho Olha que belezinha, ó Uma Honda XL Trail 125 cilindrada Essa aqui deve ser em torno de 85 Essa moto Mas ela era desse jeitinho mesmo Olha que belezinha Que chuchuzinho Coisa linda E chuchu E chuchu É Tchau Tchau Obrigado.